Boa noite. Boa noite. Mais um executivo da Odebrecht é convocado para depor no Tribunal Superior Eleitoral. O processo pode levar a cassação da chapa Dilma Temer. Paulo Preto prepara delação sobre obras da Dessa em gestões de Serra e Alckmin. O governador paulista diz que não está preocupado e que doações ilegais devem ser criminalizadas. Lula perde ação no Superior Tribunal de Justiça e o caso do triplex no Guarujá vai continuar nas mãos do juiz Sérgio Moro. O presidente Temer hoje divulga que defende direitos iguais para homens e mulheres. Seu discurso ontem foi considerado nas redes sociais como machista e ultrapassado. Prefeito Doria negocia dívida milionária de IPTU do Jockey Club. A pista e a arquibancada seriam mantidas como parque. O resto da área passaria para empreendimentos imobiliários. Um grupo de motoristas da região da Vila Brasilândia dribla taxistas que evitam a área. Inspirados na Uber, eles criaram o Ubra, um jeitinho para os moradores terem táxis no bairro. O Jornal da Gazeta está no ar. A Corregidoria da Polícia Militar de São Paulo prendeu temporariamente um coronel da reserva suspeito de desviar mais de 7 milhões de reais por meio de fraudes em compras para a corporação. O caso está sendo investigado desde 2015 pela PM e já foram comprovados desvios em mais de 200 licitações. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. De acordo com a publicação, a prisão autorizada pela Justiça é preventiva e aconteceu nesta quinta-feira. O tenente coronel reformado é acusado de liderar um esquema de fraudes em licitações de compras feitas para a corporação. O caso corre em segredo de justiça. Em 2015, o Comando Geral da Polícia Militar identificou indícios de irregularidades em ao menos 458 licitações da corporação e iniciou uma apuração. Foi constatado que houve diversas irregularidades nos processos de compras comandadas pelo PM, tais como falta de licitação, de pesquisa de preços e escolhas por empresas mais caras sem justificativa. Muitas das compras e serviços não tinham notas fiscais e nem mesmo confirmação se bens ou serviços contratados foram entregues ou realizados. Uma delas foi a compra de peças para renovação de viaturas do Comando Geral da Polícia Militar, que custaram R$ 1,7 milhão, mas não foram entregues. Na época das denúncias, o tenente coronel confirmou parte dos desvios e alegou à imprensa que os recursos obtidos a partir das irregularidades eram usados para pagar despesas da própria PM com a ciência dos superiores. As fraudes aconteceram entre 2009 e 2010 nas gestões de José Serra e Alberto Goldman à frente do governo do Estado, ambos do PSDB. Nesse período, os comandantes gerais da PM foram os coronéis Roberto Diniz e Álvaro Camilo, que hoje é deputado estadual pelo PSD. Ainda de acordo com o Estado de São Paulo, o tenente coronel José Afonso Adriano Filho responde a vários inquéritos na Justiça Militar e Civil. No inquérito que terminou com a prisão dele, a Corregedoria apurou que foram feitas 200 licitações que tiveram como vencedoras uma mesma empresa, a ConstruWorld, que segundo a investigação, pertencia ao próprio acusado. Quem vive na Vila Brasilândia, em São Paulo, tem dificuldade para conseguir táxis ou carros da Uber. Com medo, os motoristas evitam as chamadas quebradas da região. Mas dois moradores do bairro criaram o Ubra, um serviço informal de transporte que atende nessa região periférica de São Paulo. Alvimar chegou a ser motorista da Uber durante seis meses. Só decidiu abrir um negócio próprio, porque acabou formando uma clientela no bairro onde mora desde que nasceu. Determinado horário, nem Uber nem táxis não vem mais pra cá. Por quê? Não vem devido à violência, talvez. A Brasilândia na Zona Norte, assim como quase toda a periferia, sofre com a escassez desse tipo de serviço. Se você liga no aplicativo pedindo um carro pra vir te buscar, eles não vêm. Não mandam, eles não te dão nem resposta. Fala que aqui é a área de risco. Para Alvimar, não há endereço proibido. A gente consegue que nós somos nascidos aqui no bairro, nós somos moradores do bairro. Você entendeu? Então a gente não tem esse preconceito de andar no morro e nem na periferia. Você entendeu? A gente anda normal. O Emerson, amigo de infância, topou a ideia e virou sócio. Cuida da central, que funciona na casa dele, onde recebe os chamados dos moradores, por meio do WhatsApp e também pelo telefone. O motorista que vai atender a senhora é o Fernando, tá? Funciona como se fosse um serviço de táxi com preço parecido com o da Uber. O passageiro paga em dinheiro R$ 2,00 por quilômetro rodado. E também uma taxa extra se precisar usar o porta-malas e se a corrida for pra mais de três pessoas. Desse total, o motorista associado repassa 20% pra empresa. O Antônio usa o serviço quase todos os dias. Ele é dono de uma pizzaria e precisa fazer compras com frequência. Antes tinha de esperar horas até que o supermercado viesse entregar a mercadoria. Eu ganhei tempo porque eu passava em média uma hora, duas horas pra trazerem, até eles chegarem aqui. A Ubra, não. Eles me esperam lá. Com seis motoristas associados, o negócio, que tem menos de um mês, funciona na informalidade. Depois que a prefeitura regulamentou o serviço em maio do ano passado, as empresas donas dos aplicativos de transporte passaram a ser cobradas em R$ 0,10 por quilômetro rodado. A lei exige ainda que os carros tenham seguro e até oito anos de fabricação. Alvimar e Emerson garantem que vão se adequar. Nosso objetivo é regularizar a Ubra. Pagar imposto? Pagar imposto, trabalhar tranquilo. As pessoas da periferia se veem obrigadas a se reorganizarem e acharem soluções. Soluções meio caseiras, meio rústicas, mas que funcionam também. A Uber foi multada em R$ 13 mil pelo Procon de São Paulo. A empresa é acusada de ter feito cobranças sem a prestação do serviço. E também de não ter ressarcido, devolvido em dobro, o valor cobrado de forma equivocada, como prevê o Código de Defesa do Consumidor. Em nota, a Uber disse que irá apresentar os devidos esclarecimentos ao Procon. A empresa afirmou que tem um canal de suporte para que os usuários possam reportar os problemas nas viagens. Ex-assessor de Temer, José Yunis, nega a relação com o doleiro Adir Assad. A suspeita da relação veio depois da quebra de sigilo das empresas de Assad, apontado como operador de propinas na Lava Jato e de outras operações da Polícia Federal pelo Brasil. O doleiro está preso. Segundo reportagem do jornal Estado de São Paulo, empresas dos filhos de José Yunis pagaram ao menos R$ 1,2 milhão para firmas de Adir Assad consideradas de fachada. O advogado de Yunis, José Luiz Oliveira Lima, disse que seu cliente não conhece e nunca manteve relação com o Assad. Yunis deixou o governo em dezembro do ano passado, depois de ser citado na delação do ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Mello Filho. O ex-executivo da empreiteira disse que o escritório de Yunis recebeu parte de um pagamento de R$ 10 milhões, supostamente pedido por Michel Temer a Marcelo Odebrecht, em 2014, para a campanha eleitoral do PMDB. Em depoimento ao Ministério Público, o ex-assessor e amigo de Temer confirmou o recebimento de um pacote no seu escritório, mas afirmou não saber o que havia dentro e que o pacote foi entregue a pedido do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, do PMDB. A encomenda, segundo Yunis, foi deixada por Lúcio Funaro, ligado ao ex-deputado Eduardo Cunha. O ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, convoca mais um ex-executivo da Odebrecht para falar no processo que pode caçar a chapa Dilma Temer. Vai prestar depoimento amanhã Fernando Milhaccio. Ele é apontado pelos investigadores da Lava Jato como responsável por contas que foram usadas pela empreiteira para pagar propina no exterior. Ele teria feito repasses ao ex-marqueteiro do PT, João Santana, e para a mulher dele, Mônica Moura. Santana foi responsável pelas campanhas do partido desde 2006. Amanhã também vai haver uma acariação entre quatro ex-executivos da empreiteira, Marcelo Odebrecht, Cláudio Melo Filho, Gilberto Mascarenhas e Benedito Barbosa da Silva Júnior. Segundo o TSE, a acariação tem como objetivo esclarecer pontos divergentes nos depoimentos. O principal ponto a ser esclarecido seria a atuação do presidente Michel Temer na arrecadação de recursos para a campanha de 2014. O Superior Tribunal de Justiça manteve a investigação de Lula com o juiz Sérgio Moro. A decisão foi dada pelo ministro Félix Fischer. A defesa de Lula acusava Moro de falta de imparcialidade, de produzir um escândalo midiático e de divulgar grampos que não deveria, e citou a conversa entre o ex-presidente e Dilma Rousseff. Os advogados de Lula também solicitavam a nulidade do processo por entender que a 13ª Vara de Curitiba de Moro, onde o petista é réu, não teria competência territorial para julgar uma ação sobre um imóvel no Guarujá. O caso envolve o triplex no litoral paulista. A força-tarefa da Lava Jato sustenta que o imóvel foi reservado a Lula e seria uma forma do petista receber vantagens indevidas de empreiteiras investigadas no escândalo de corrupção na Petrobras. A decisão de Fischer é eliminar. Agora cabe ao plenário do STJ decidir sobre o mérito das queixas do petista. E esse julgamento de mérito ainda não tem data marcada. A defesa do ex-presidente Lula afirmou que vai recorrer dessa decisão. E agora há pouco, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, rejeitou a ação movida por Lula e a família dele contra o juiz Sérgio Moro por abuso de autoridade. Depois de ser criticado por discurso no Dia Internacional da Mulher, o presidente Michel Temer usa redes sociais para defender igualdade de gênero. No Twitter, Michel Temer afirmou que o governo vai fazer de tudo para que mulheres ocupem cada vez mais espaço na sociedade. Ele defendeu também que as mulheres tenham direitos iguais em casa e no trabalho. Segundo o presidente, não serão tolerados preconceito e violência contra a mulher. Ontem, declarações do presidente durante evento de comemoração do Dia Internacional da Mulher foram alvo de críticas. Porque eu tenho absoluta convicção, até por formação familiar e por estar ao lado da Marcela, o quanto a mulher faz pela casa, o quanto faz pelo lar, o que faz pelos filhos. E, portanto, se a sociedade, de alguma maneira, vai bem, quando os filhos crescem, é porque tiveram uma adequada educação e formação em suas casas. E, seguramente, isso quem faz não é o homem, quem faz é a mulher. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAN, pede a retirada da tela que foi instalada em varandas do Palácio da Alvorada. A proteção foi posta lá por causa do filho mais novo do presidente Michel Temer. Temer, a mulher, Marcela e o filho chegaram a morar alguns dias no Alvorada, mas voltaram ao Palácio do Jaburu, que é a residência oficial da vice-presidência. O IFAN alega que, como a família não mora mais no Palácio, as telas perderam a razão de existir. A instalação do equipamento teve um custo de 20 mil reais. A presidência da República afirmou que a tela será retirada nos próximos dias. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre a briga interna do PMDB. O PMDB está em pé de guerra. A bancada da Câmara se engalfinha com o bloco do Senado. O deputado Carlos Marum, general da tropa de Eduardo Cunha, disparou primeiro. Ele defendeu o afastamento de envolvidos na Lava Jato dos postos de direção partidária. Quer destituir, por exemplo, o senador Romero Juca da presidência do PMDB. Em reação, Renan Calheiros, que é líder do PMDB no Senado, afirma que Marum é preposto de Eduardo Cunha num plano para ocupar o governo e controlar o PMDB. Agora vamos nos situar. De um lado, um deputado que até ontem pegava em lanças para evitar a cassação de Eduardo Cunha. Do outro lado, o réu e multi-investigado Renan Calheiros. Os dois revelam-se muito preocupados com a moral e a ética. Você pode achar que é só uma piada, mas o mais prudente é segurar a carteira. Quando o PMDB resolve brigar, o contribuinte sempre sai machucado. A confusão atual ocorre no instante em que o governo precisa de estabilidade no legislativo para aprovar a reforma na Previdência. E a instabilidade tende a aumentar assim que a Procuradoria-Geral da República liberar a nova enxurrada de inquéritos abertos a partir da delação da Odebrecht. Os PMDBistas trocam os socos à beira do abismo. Há duas coisas por trás dessa falsa preocupação de Marum e Renan com a moralidade pública. A primeira é uma briga por cargos no governo. A segunda razão, mais importante, é uma disputa pelo controle do cofre do PMDB, onde estão guardadas as verbas do fundo partidário. É dinheiro público. Hoje, quem tem a chave desse cofre é o PMDB do Senado. O tesoureiro é Eunício Oliveira. E os deputados querem definir desde logo quanto cada um vai poder gastar nas eleições do ano que vem. Se for pouco, eles planejam aumentar o valor do fundo partidário no orçamento da União para 2018. Ou seja, nessa briga, o PMDB do Senado e o PMDB da Câmara entram com os punhos. E você, caro contribuinte, entra com a cara ou com o bolso. Boa noite. Milhares de paulistanos sofrem com a falta de poda nas árvores da cidade e passam meses esperando por uma solução por parte da Prefeitura, que é o único órgão que pode mexer nas plantas, mas que não dá conta da demanda. Por isso, está em discussão no governo municipal um projeto que prevê que o próprio cidadão possa fazer a poda de forma particular. As advogadas Isabel e Carolina já perderam as contas de quantas vezes já pediram à Prefeitura de São Paulo a remoção ou mesmo a poda dos galhos desta árvore, que fica ao lado do escritório delas. A gente tem protocolo desde 2014, mais de 10 protocolos, várias reclamações. Eles já vieram aqui, constataram a existência de cupim, informaram a necessidade de remoção da árvore. A gente pediu uma poda, eles informaram que a árvore tinha que ser removida e não podada, mas não deram retorno. Sempre que chove, o problema se repete. Os galhos caem nos carros e o bairro fica sem energia elétrica. A vizinhança toda já reclamou, mas não tem uma solução efetiva. E a preocupação tem uma justificativa. Não são raras as quedas de árvores aqui na capital paulista. E os transtornos são enormes. A Prefeitura não divulga como está a fila para o serviço de manutenção. E muitas vezes a solução acaba sendo emergencial, quando já houve a queda. Atualmente o trabalho de poda e remoção das árvores só pode ser feito pelo município. A ideia do prefeito João Dória é permitir que o morador pague pelo serviço e não fique na fila de espera. E nem seja multado por uma poda ilegal. Hoje a multa é de 10 mil reais e o morador vai responder ainda por crime ambiental. A proposta é que o próprio morador contrate um engenheiro agrônomo credenciado pela Prefeitura para avaliar a necessidade de poda ou remoção. Se o laudo for positivo, o pedido deve ser encaminhado para a Prefeitura Regional, que vai liberar o serviço. Os gastos ficam por conta do morador. Na verdade isso pode agilizar alguns casos onde a poda emergencial é importante, aquela que traz algum tipo de risco. Ou a poda de limpeza, que é uma poda que retira galhos ou que estão atrapalhando um parclete ou uma calçada, ou colocando em risco o munícipe e o transeunte. A professora de paisagismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo diz que a proposta é boa, mas que não deve funcionar para todos os casos. A vegetação urbana, para ser saudável, precisa de uma poda em tempo adequado. Algumas árvores é necessário que você pode, depois do florescimento, outras antes. A proposta da Prefeitura agrada quem pode pagar pelo serviço. É um custo a mais, mas para a gente que tem em risco um imóvel e toda a nossa estrutura do imóvel, eu me disponibilizaria a fazer a remoção. Se o munícipe chegasse a pagar por isso, será que ele não poderia ser ressarcido? Sobre o pedido de poda da árvore, que foi feito em 2014 e que fica em frente ao escritório das advogadas Isabel e Carolina, no bairro da Pompeia, a Prefeitura Regional da Lapa afirmou que o serviço está agendado para a próxima quinta-feira. O Gazap, um canal direto de comunicação entre você, telespectador, e o jornalismo da TV Gazeta, completa um ano. Nesse período, nós divulgamos mais de 200 denúncias enviadas por telespectadores. Todas foram encaminhadas às autoridades responsáveis e a maioria teve solução. Olá, boa noite. Esse espaço muita gente já conhece porque é exatamente aqui onde a gente grava o Gazap. Lá no fundo, o colorido dos grafites dá um charme a mais ao nosso quadro. E muita gente nos pergunta sobre esse pessoal que sempre aparece. Aqui são os departamentos de mídias sociais e web, que ficam bem ao lado da nossa redação do jornalismo. As denúncias chegam pelo aplicativo WhatsApp e são muitas mensagens. A ideia do quadro surgiu para resolver os problemas aí da sua rua, do seu bairro. Pode ser um buraco, um terreno abandonado ou alagamento na porta de casa. Todos os anos isso se repete, essa enchente. O importante é fazer a sua denúncia chegar até as autoridades responsáveis. Os vídeos também podem fazer parte de uma reportagem, como no mês passado, quando houve um descarrilhamento na CPTM na Zona Leste. E o Marcelo Alexandrino registrou o sufoco para entrar no metrô. Estou anunciando no alto-falante que é descarrilhamento. Na Zona Oeste, a escadaria da Praça General Rufino Galvão, conhecida como o Escadão da Vila Madalena, teve o problema resolvido. A Simone foi quem reclamou em dezembro. A escada está totalmente danificada e é um grande risco para toda a população que passa por aqui frequentemente. Agora já foram reformados, toda a parte de buraco também já foi refeita, né? Inclusive a escada ficou bem bonita, está toda pintada. Hoje a gente se encontrou. Muitas das vezes a gente vê as coisas acontecendo ao nosso redor, só que a gente não sabe direito a quem recorrer. E a gente tendo um canal assim, seja mídia ou alguém um pouco mais influente, que tenha esse contato com prefeitura ou outros órgãos que sejam responsáveis, facilita bastante para a gente, né? E tem um retorno muito bom, que a gente vê que realmente acontece. A nossa satisfação é que o seu sufoco seja resolvido. Mas isso nem sempre acontece. Agora a gente está aqui em Diadema, na Grande São Paulo, com a dona Valdemira, que mandou um vídeo para a gente há um ano, reclamando daquele terreno imundo. Logo após o Gazap ir ao ar, a prefeitura fez a limpeza do local, mas ele voltou a ser ponto de descarte. Essa noite mesmo tinha um carro aqui jogando de longe, está trazendo e pôr na índice. Se a gente não dá expediente, que jeito que isso aqui vai ficar? Continue participando. Faça um vídeo com o seu celular e mande para cá. Mas não se esqueça de deixar o celular na posição horizontal, enquanto você fizer a gravação. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. Se tiver qualquer dúvida, o passo a passo está no nosso site. Então, participe e obrigada pelo nosso primeiro ano juntos. Em nota, a prefeitura de Diadema diz que vai mandar amanhã uma equipe ao local mostrado pela nossa reportagem para fazer uma nova limpeza. O prefeito João Dória começou a negociar com o Jockey Club para transformar o espaço em um parque público e construir edifícios no local. A ideia da prefeitura é preservar as arquibancadas, a sede e a pista de corrida de cavalos, que são tombados e destinar o terreno remanescente para ser explorado pela iniciativa privada. Ainda de acordo com Dória, a prefeitura vai restaurar os patrimônios históricos tombados e construir um museu da biodiversidade. Ele ainda declarou que o dinheiro utilizado na obra vai ser proveniente da iniciativa privada, que, em troca, poderá construir no local torres corporativas em um hotel. O tempo de concessão seria de 40 a 50 anos. Segundo Dória, o plano diretor e o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, com o DEFAT, permitem essas construções. O prefeito pretende viabilizar o negócio a partir de uma proposta de abatimento da dívida de IPTU que o espaço tem com a cidade. O MEC anunciou alterações no Enem. O Ministério da Educação vai deixar de divulgar o ranking por escolas e o exame também deixa de valer como certificado do ensino médio. Neste ano, a prova será aplicada nos dias 5 e 12 de novembro. No ano passado, a prova aconteceu em um único fim de semana. A mudança anunciada hoje faz parte de uma lista de novidades divulgadas pelo Ministério da Educação. A decisão de alterar o esquema de datas do Enem foi tomada depois de uma consulta pública com mais de 600 mil estudantes. Outras informações sobre as mudanças no Enem podem ser encontradas no site do Ministério da Educação. Segundo o delator da Lava Jato, Henrico Machado, dono de uma instituição financeira em Antíqua, doleiros do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, chegaram a usar salas comerciais no Rio de Janeiro para guardar dinheiro vivo. Os detalhes dos supostos crimes cometidos pelo grupo comandado por Cabral estão na sexta denúncia criminal contra o ex-governador e mais oito pessoas aceita ontem pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio informou que Cabral e todos os presos com curso superior que hoje estão em Bangu 8 vão ser transferidos para o antigo Batalhão Especial Prisional da PM do Rio até o fim do mês. Ex-diretor da DERSA, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, ligado ao PSDB, é aconselhado a propor um acordo de delação premiada segundo a coluna painel do jornal Folha de São Paulo. Ele é um dos citados em delação na Lava Jato. De acordo com a Folha, ontem, Paulo Preto se reuniu com advogados para tratar do assunto. Ele teria revelações sobre o período de 2005 a 2010, que inclui governos de Geraldo Alckmin e José Serra, do PSDB. Nesta época, ele foi diretor da DERSA, responsável por investimentos rodoviários de São Paulo. Paulo Preto teve o nome citado em delações da Udepresti e pelo doleiro Adir Assad. Em proposta de delação premiada junto à Lava Jato, Assad teria dito que o ex-diretor da DERSA recebeu R$ 100 milhões em esquema envolvendo a estatal. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, os advogados aconselharam Paulo Preto a se apressar a falar. Na visão destes advogados, as informações do ex-diretor da DERSA vão ter mais valor se forem apresentadas antes das delações dos ex-executivos da Udebrecht se tornarem públicas. O senador José Serra, do PSDB, ainda não comentou o caso. Já o governador Geraldo Alckmin, também do PSDB, disse que não tem nenhuma preocupação com a possibilidade de uma eventual delação de Paulo Preto. Na minha gestão, não ocupou nenhum cargo de direção. Mas ele tinha um cargo na DERSA. É, funcionário. Mas não tem nenhuma preocupação? Nenhuma, nenhuma. O governador defendeu ainda a criminalização de propinas doadas a políticos em campanhas eleitorais disfarçadas de doações oficiais. A tese foi aceita pelo STF esta semana ao tornar réu o senador Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia. O parlamentar foi acusado de receber doação legal de 500 mil reais disfarçada de propina. O problema não é ser legal, nesse caso, legal e ilegal. O problema é ser propina. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Os parlamentares em geral, liderados pelo PMDB e o PSDB, que vem da mesma origem, o combate à ditadura, estão combatendo hoje a lei, a democracia. Estão todos reunidos para apresentarem no Congresso, junto com a votação das dez medidas contra a corrupção, outra medida que favoreça a corrupção. Acontece que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal tornou réu um grandão do PMDB, o Valdir Halpe, apesar de ser do estado de Rondônia, da alta direção do partido, porque ele alegou que um determinado dinheiro de propina foi autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela Justiça Eleitoral. Então, a conclusão do tribunal é que não adianta lavar o dinheiro na Justiça Eleitoral. Dinheiro de propina é crime de qualquer jeito. Essa medida é altamente salutar. É uma medida que os procuradores queriam, que a Operação Lava Jato pretende tudo. A medida é a seguinte, o dinheiro vindo de propina não pode ser usado com aquele mantra que os corruptos sempre usam para se defender, né? Ah, mas nossas contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral, o que, aliás, é mentira. A Justiça Eleitoral não tem capacidade, tem nem fiscal para aprovar conta nenhuma. Vai tudo ali, não vai da valsa. Mas, além de ser mentira, é uma coisa absurda, porque Caixa 2, contabilidade ilícita, como o nome diz, é ilegal. Veja bem, o Caixa 2 é proibido para o empresário. Por que é que ele tem que ser proibido para o empresário e pode ser permitido para o político, permitido só para o político? Na verdade, corrupção, receber propina em dinheiro vivo e pegar dinheiro em forma de doação ou em contabilidade paralela são crimes diferentes, com gravidades diferentes, mas são crimes. O Caixa 2 é proibido para o empresário porque altera uma lei fundamental do mercado livre, que é a igualdade de condições na concorrência. E tem que ser proibido na atividade política porque é um tipo de crime que interfere na vida do cidadão de duas formas. Na forma econômica, ao negar a pagar imposto, e na forma política, ao tirar dele a isonomia na disputa dos candidatos que ele vai escolher na eleição. Não caia nessa conversa. Me espere. Terça-feira voltarei aqui direto ao assunto. Não falte, tá? Em pé. Uma jovem de 26 anos que tem um tipo raríssimo de câncer ganha na justiça o direito de receber de graça um medicamento de alto custo. O remédio vai ser pago pela Prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo, onde ela mora. O preço do tratamento passa de 640 mil reais. Ana tinha acabado de se casar quando recebeu uma notícia que foi um baque para a família toda. O médico me chamou na sala e ele falou para mim. Você está com um tumor no seu pulmão direito, está lesionado inteiro. O tumor evoluiu para um linfoma ródic, um tipo raríssimo e agressivo de câncer que atinge o sistema linfático. Ana mora em Guarulhos, na Grande São Paulo, e passou um ano fazendo quimioterapia, mas a doença não regredia. Os médicos, então, propuseram um autotransplante de medula óssea. E esse procedimento foi bem mais delicado, eu fiquei bem pior, fiquei três dias sem comer. Só que o transplante também não teve eficácia e a equipe médica recomendou esse remédio, o Brentuximab Vedotin. Eu achei que minha vida tinha parado ali. Eu achei que não tinha mais possibilidade de continuar, porque o custo do medicamento era muito alto. A fórmula é fabricada por um laboratório dos Estados Unidos. O preço de cada frasco, 18 mil e 900 reais. O tratamento todo custaria mais de 640 mil reais. Por meio de uma página na internet, os amigos fazem rifas e até festas para arrecadar dinheiro. Tantas pessoas que a gente menos imaginava que estão dispostas a nos ajudar, pessoas fazendo doação, tanto de coisas materiais como financeiras. Ana procurou um advogado e entrou na justiça contra a Prefeitura de Guarulhos. A ação se baseia no direito constitucional de acesso à saúde e a medicamentos. Em decisão liminar, o juiz José Roberto de Oliveira deu parecer favorável à família, obrigando a Prefeitura a comprar os remédios e ainda impôs uma multa de 500 reais por dia, que já está valendo desde o dia 15 de fevereiro, data da decisão. Este promotor da área da saúde do Ministério Público de São Paulo defende mais clareza a respeito da competência de qual governo deve pagar esta conta. Eu acho que o correto seria, aquilo que é de responsabilidade da União, se entrar contra a União. Aquilo que é de responsabilidade do Estado, contra o Estado. E o medicamento de baixo custo, que é responsabilidade do município, seria responsabilidade municipal. Eu hoje eu preciso de um medicamento, mas tem outras pessoas que só precisam de uma cirurgia e não conseguem. Outras só precisam ir num hospital fazer um curativo e não conseguem. Por quê? Porque não tem material, porque não tem luva, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Isso, para mim, é uma vergonha. Em nota, a Secretaria de Assuntos Jurídicos de Guarulhos informa que a Prefeitura já foi intimada e está tomando as providências necessárias. De acordo com a Anvisa, como o remédio citado na reportagem tem eficácia comprovada e não é fabricado no Brasil, ele pode ser legalmente importado. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, informou que os planos de saúde não são obrigados a fornecer medicamentos importados não nacionalizados. Durante o evento em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a reforma da Previdência não é uma decisão, mas uma necessidade. Já em Brasília, o relator do projeto da reforma, o deputado federal Arthur Maia, do PPS da Bahia, disse que a proposta não será aprovada como está. Meirelles apresentou números para defender que se os gastos com a Previdência continuarem crescendo no ritmo atual, na opinião dele, eles vão tirar espaço de todas as despesas públicas, principalmente saúde e educação. A reforma da Previdência não é um objeto de decisão, ela é uma necessidade. Ela está decorrendo em função da evolução das contas públicas brasileiras. Porque senão nós não vamos equilibrar as contas públicas no Brasil, não vamos sair da crise, não vamos conseguir baixar a taxa estrutural de juros no Brasil. E, de fato, compete a esta geração de brasileiros enfrentar esse problema. O ministro também rebateu as afirmações de que as contas da Previdência não dão prejuízo. Segundo ele, esse julgamento inclui apenas os gastos com aposentadoria. Mas, quando se incluem as demais despesas da Previdência, como o seguro-desemprego, há um déficit, segundo ele, de mais de 180 bilhões de reais. Em Brasília, o deputado federal Arthur Maia, do PPS, relator do projeto da reforma, fez críticas à proposta. A PEC será aprovada com modificações absolutamente normais e pertinentes. Até porque tivemos outras reformas constitucionais no governo do presidente FHC, no governo do presidente Lula, e nenhuma dessas reformas passou aqui exatamente da forma que chegou. Então, eu, como parlamentar, não posso simplesmente desconsiderar as críticas que me são trazidas por colegas, pelos nossos pares, pelos deputados e pelos senadores. Maia defendeu a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem, mas criticou o fato de os militares terem ficado fora da reforma. O paulistano teve uma quinta-feira quente, com a máxima de 30 graus agora à tarde. A chuva caiu de forma pontual. Agora à noite ainda pode chover, mas olha, o calorão continua. Mariana Armentano tem os detalhes da previsão. A semana vai terminar quente e abafada em quase todo o país. É que uma frente fria associada a uma área de baixa pressão avança sobre a região, aumentando o risco de temporais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Nessa área em azul mais escuro, a previsão é de tempo bem fechado nessa sexta-feira. Nas outras áreas, só não devemos ter chuvas, no centro-oeste de São Paulo e entre a costa paulista, passando pelo interior de Minas, da Bahia, até o Alagoas. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Aracaju, tempo firme com máxima de 31 graus. Em Brasília, chances de chuva entre a tarde e a noite e calor em torno dos 32. No Rio de Janeiro, mais quente ainda, mínima de 22 e máxima tarde na casa dos 37 graus, sem nada de chuva. E em Porto Alegre, tempo fechado, chuvoso, com temperaturas entre 21 e 27 graus amanhã. Para São Paulo, a chuva perde força e o sol predomina nessa sexta-feira, viu? Como a gente já falou, nem deve chover no centro-oeste paulista e também na costa do estado. Nas outras regiões, a chuva acontece daquele jeito, de forma rápida e isolada, deixando aquela sensação de tempo bem abafado. Chega a fazer até 35 graus em Presidente Bernardes, 33 na cidade de Ribeirão Preto e Araraquara, e no litoral está previsto um calorão na casa dos 35 graus em Santos. Para a capital, os próximos dias vão ficar da seguinte forma, olha. Nessa sexta-feira, mínima de 20 e máxima de 32, com chuvas a partir da tarde, assim como no sábado, quando pode fazer até 31 graus de máxima. Já no domingo, o tempo promete ficar ensolarado, sem nada de chuva e com máxima de 32 graus a tarde. O MTST decidiu desocupar a calçada aqui da Avenida Paulista. O movimento tinha montado um acampamento em frente ao escritório da Presidência da República. Ontem, o ministro das cidades, Bruno Araújo, participou de uma reunião com integrantes do movimento, anunciou para as próximas semanas a contratação de 170 mil novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. O protesto durou 22 dias. Segundo os líderes do movimento, o resultado da negociação com o governo federal foi uma vitória. Mas, segundo o MTST, ainda são necessárias aprovações junto às prefeituras, técnicos e bancos. O MTST negou que a retirada do acampamento tenha sido feita depois de um pedido da Prefeitura de São Paulo, como afirmou o prefeito João Doria em redes sociais. Agora, o movimento afirma que vai voltar à Avenida no dia 15, num protesto contra a reforma da Previdência. Governo de São Paulo muda as regras do programa Nota Fiscal Paulista. Agora, as ONGs vão ficar com 60% dos créditos gerados e os contribuintes com 40%. Além disso, o governo Alckmin vai criar cinco faixas de devolução de imposto que vão de 0% a 30%, dependendo do tipo de estabelecimento. Hoje, todos devolvem 20% do ICMS recolhido. Também vai ser lançado um aplicativo para que o contribuinte indique ONGs para receberem doações. O governo afirma que as mudanças darão um novo estímulo ao programa. O Ministério Público Federal em São Paulo entrou na justiça contra a cobrança das bagagens despachadas em viagens aéreas. De acordo com a Procuradoria, a mudança da regra que entra em vigor no próximo dia 14 fere os direitos do consumidor e levará à piora dos serviços. Em dezembro do ano passado, quando a Agência Nacional de Aviação Civil publicou uma resolução com mudanças nas regras para as companhias aéreas, entre elas a não obrigatoriedade do transporte gratuito de bagagens, as principais companhias aéreas anunciaram que pretendiam cobrar ou dar descontos de acordo com as malas embarcadas pelos passageiros. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Como a gente viu, a partir da terça-feira que vem, dia 14, as companhias aéreas vão poder cobrar de cada passageiro o despacho de bagagens. As empresas ainda estão decidindo quando e como vão cobrar pelas malas. Quer dizer, vão cobrar se não tiver rolo na justiça, como a gente viu também. O Ministério Público Federal, o PROCON de São Paulo e a OAB entraram com ações judiciais para impedir a cobrança da bagagem de cada passageiro. Por que eu insisti no cada passageiro? Hoje, as empresas já cobram o custo de transportar as malas e outros objetos, mas com duas diferenças. Primeiro, o custo não aparece, está embutido no preço total da passagem. Segundo, todo mundo acaba pagando o preço de despachar bagagem, mesmo que viagem de mãos abanando, sem nada. Por que bagagem é custo? Por que pesa e ocupa espaço? Três ou quatro bagagens no limite do peso equivalem ao peso de uma pessoa. Mais peso, mais gasto em combustível em geral. Cobrando o serviço apenas de quem usa, o preço da passagem poderia ficar mais barato para quem viaja só com bagagem de mão. Em tese, em teoria, deve ser assim. Mas, pode ser que as empresas entrem em um colúvio, em um acordão, em um cartel e não diminuam o preço da passagem para ninguém. Mas, no entanto, se há concorrência, se as empresas conseguem vender mais passagem e se cobrarem menos, o preço tende a cair. E o que vai acontecer? Não sei. Quem ataca a medida diz que a concorrência no setor aéreo brasileiro é pequena, que há poucas empresas e o consumidor vai sair perdendo. Quem defende a medida diz que é assim quase no mundo inteiro e que, havendo cobrança de bagagem, o preço da passagem caiu. O que poderia ser uma solução? Ver para crer. Deixar as empresas cobrarem pela bagagem de cada um e ver o que acontece com o preço das passagens. Se não melhorar o preço, chamar as empresas para dar explicações. Mas essa é apenas uma das muitas regras alteradas em dezembro pela Agência Nacional de Aviação Civil. Mudam regras para extravio de bagagem, cobrança de excesso de bagagem, reembolso para quem fica de fora do voo por lotação, overbooking e muito mais. É bom dar uma olhada nas novas regras na internet. Boa noite. Na Alemanha, um homem atacou passageiros com um machado na estação central da cidade de Dusseldorf. Segundo as autoridades, pelo menos quatro pessoas ficaram feridas no ataque. A estação de trem está fechada e a polícia e o esquadrão antiterror investigam a motivação do ato e se outras pessoas estão envolvidas. Pelo menos duas pessoas foram detidas. Esse caso em Dusseldorf acontece menos de três meses depois do atentado contra o mercado de Natal de Berlim, em que o motorista atropelou e matou 12 pessoas com um caminhão. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flannelli, a vulnerabilidade do combate à corrupção no Brasil. Entrevista o deputado federal Carlos Mendes Tame, do PV de São Paulo, coordenador e presidente da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção e também presidente da Organização Global de Parlamentares Contra a Corrupção, Capítulo Brasil. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Bom, no mês passado o senhor havia dito que 2017 seria o ano de combate à corrupção. Mas o que nós estamos vendo é um movimento no sentido contrário. Começou com aquela mutilação no projeto das dez medidas de combate à corrupção. E eu quero começar por aí. Que o senhor nos diga como é que ficou, depois daquela liminar que obrigou o Senado a devolver esse projeto à Câmara Federal. Em que pé estamos? Bom, em primeiro lugar, queria dizer que os países onde a corrupção teve um combate mais acirrado são aqueles países mais auditados. E os países onde o combate à corrupção é permanente. Há uma comissão permanente. Nunca se termina. Não é quando tem algum fato como esse que nós estamos vivendo. Um petrolão da vida, digamos. Não é isso? Isso, um petrolão, lava a rapa. Não, é permanente. Sempre os espertos ou espertalhões vão tentar encontrar saídas, brechas da lei para delinquir. E a comissão vai ficar permanentemente tentando evitar que isso aconteça. Que mais brechas permitam que pessoas utilizem essas brechas em seu benefício próprio. Bom, isso o senhor está deixando claro que existe uma medida preventiva permanente. Que é essa comissão a que o senhor se refere. O Brasil não tem disso. Não tem ainda. Nós vivemos de escândalo em escândalo. Mas uma medida que podia ser permanente é um projeto como esse das 10 medidas. É um projeto que tem exatamente essa intenção de inibir. Mas como é que ficou esse projeto? Ele está na gaveta, ele parou na Câmara. O que aconteceu? Ele foi para o Senado, foi aprovado, mutilado na Câmara e foi para o Senado. Lá, quando os senadores iam começar a discutir, possivelmente para repor algumas das medidas propostas inicialmente, ou pelo Ministério Público Federal ou pelo relator, que é o Onyx Lorenzoni, eles receberam um intimato devolvendo o projeto para a Câmara. Um aliminado supremo. Muito bem, devolveram? Devolveram. E aí? Aí, na Câmara, já 400 assinaturas foram autenticadas e confirmadas. Precisa de um milhão e meio para ser um projeto popular. Então, esse trabalho está sendo feito. O Rodrigo Maia, o presidente, está correto. Nesse ponto, ele está analisando para chegar, no mínimo, a um milhão e meio e depois mandar, até o fim deste mês, espera-se, mandar de volta para o Senado. Certo. Para que ela tenha uma nova aprovação, sem o relator. Diferentemente do que ocorreu com a lei da ficha limpa, que alguns deputados, que nem lembramos quais são, hoje eles não apareceram, simplesmente deram o seu nome para ajudar a tramitação da lei da ficha limpa, que hoje é uma realidade no país e que impede que muitas pessoas se candidatem a cargos públicos e se tenta, hoje, estender a lei da ficha limpa para todos os cargos do executivo. Bom, agora nós temos que aguardar e verificar se, de fato, lá na Câmara, os parlamentares vão ter o empenho em agilizar essa coleta ou essa aferição dos nomes de um projeto popular para enviar para o Senado e ver se a coisa anda. Mas eu quero passar agora para um outro assunto, que é o assunto do momento. A reação que está havendo entre políticos, lideranças importantes de praticamente todos os partidos, no sentido de tentar uma saída política para todos aqueles que estão envolvidos nessas delações premiadas por denúncias graves, por terem recebido dinheiro de Caixa 2, seja para a campanha ou seja para uso pessoal. A reação é tentar dividir. Como diz o governador Alckmin, separar o joio do trigo. Eu quero ouvir o senhor que coordena uma comissão muito importante lá na Câmara Federal, que é essa do combate à corrupção. Existe joio e trigo aí? Dá para nós falarmos que Caixa 2, dinheiro, doação de Caixa 2 para a campanha é um erro. E Caixa 2, doação de Caixa 2 para benefício pessoal, aí sim que é crime. Existe essa diferença no seu entender ou isso é um estímulo à impunidade? A legislação atual não prevê essa diferença. Não prevê, é crime de qualquer forma utilizar o Caixa 2, porque é uma falsidade ideológica. Eu estou cometendo um crime, mesmo que eu não chame de crime, é um ato ilícito, é uma ilicitude e deve ser punida. Nós já rejeitamos na Câmara esse perdão para os políticos. Essa anistia para a doação de Caixa 2? Já foi perdoada, já não foi permitida na Câmara. Na Câmara esse projeto foi apresentado e foi rejeitado. A legislação continua como está. A nova legislação prevê que é crime haver a propina. Não interessa. Quando eu vou ver se é uma doação dentro das normas legais ou não, eu estou fazendo um desvio de finalidade. Eu tenho que ver se é propina ou não. Se a empresa doou aquele dinheiro e recebeu alguma vantagem em troca. Se ela recebeu, é propina. Se não recebeu, é uma ajuda de campanha. Eu vou apresentar também diversos projetos na defesa do Ministério Público Federal, que não está em silêncio. Ele continua trabalhando e prestando enormes serviços ao país. Deputado, eu agradeço muito os seus esclarecimentos nisso. Certamente que o combate à corrupção é a grande preocupação de boa parte, eu diria a maioria dos brasileiros. Porque está demais. Muito obrigada e uma boa noite. Obrigado. Gamberini. O fundador do Wikileaks, Julian Assange, afirma que todas as informações de brechas de segurança usadas pela CIA para ataques cibernéticos vão ser usadas para reforçar a segurança dos americanos. Segundo Assange, as empresas de tecnologia que tiveram suas falhas de segurança exploradas receberão detalhes sobre as ferramentas de hackeamento da CIA para que possam se defender. A CIA criticou o vazamento dos documentos pelo Wikileaks, afirmando que as ações colocam os americanos em perigo e dificultam a luta de Washington contra o terrorismo no mundo. Até agora, nem a CIA nem o governo americano confirmaram a autenticidade dos documentos divulgados pelo Wikileaks. Foi aberta uma investigação para apurar o possível vazamento de documentos confidenciais. A Casa Branca afirmou que os responsáveis serão punidos. Você vai ver a seguir os gols da Libertadores e da Copa do Brasil. O Palmeiras estreia com empate na Argentina. Se quiser dicas de Nova Iorque, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora, eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na produção. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do Estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre o movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então, a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva. Por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Mesmo com o país atravessando um momento difícil, o governo do Estado de São Paulo segue melhorando a saúde com um trabalho sério, cuidado e respeito. Trabalho sério que a gente vê nos 11 hospitais já entregues, nos 9 que estão sendo modernizados e nos 10 novos hospitais em construção. Cuidado que a gente nota no atendimento. E aí, Ana, o que você está achando? A gente é muito bem tratado, né? Com carinho, atenção, com respeito, né? Respeito que a gente sente aqui, num dos 19 novos exames. Ambulatórios médicos onde você faz a consulta, o exame e em algumas unidades até a cirurgia. Ah, e tem mais 5 iguais a esse já em construção. É assim, com trabalho sério, cuidado e respeito, que o governo segue melhorando a saúde em todas as regiões do Estado de São Paulo. Porque se tem uma coisa que não pode parar de melhorar... É a saúde. É com trabalho que a gente chega lá. Governo do Estado de São Paulo. Todo domingo, Rony seleciona o melhor da semana especialmente pra você. Bonitão, bonitinha. Aqui só tem conteúdo impecado, viu? Fica comigo, vai pra você curtir. Então você já sabe, né? O melhor da semana tá aqui. E eu tô te esperando, viu? Então vem. Todo seu o melhor da semana. Todo domingo, seis e meia da tarde. Agora as notícias do esporte com Celso Cardoso e Estela Gontijo. Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras estrearam bem na fase de grupos da Libertadores, Celso. Pois é, Estela, o Flamengo golhou o time do Papa Francisco em casa e o Atlético Mineiro e o Palmeiras empataram fora de casa, na Argentina. O que não deixa de ser um bom resultado. Hoje é a vez do Santos, que joga contra o esporte em cristal no Peru. Confira os gols de ontem. Na volta ao Maraca, o Flamengo estreou muito bem diante do San Lorenzo com o Diego de falta abrindo o placar. O time carioca ampliou com o peruano Miguel Trauco, soltando uma bomba de fora da área. Sem chances pro goleiro, 2 a 0. O terceiro saiu com o Rômulo, que apareceu na segunda trave e completou de cabeça. Para fechar a goleada, Gabriel saiu da marcação e bateu colocado, definindo o resultado. 4 a 0, Flamengo. Pelo grupo 6, o Atlético Mineiro visitou o Godoy Cruz e voltou da Argentina com um empate na bagagem. Logo aos dois minutos, Correia saiu na cara de Giovanni e fez 1 a 0. No segundo tempo, Elias sofreu pênalti e Fred deixou tudo igual, 1 a 1. O Galo volta a campo pela Libertadores só em abril para enfrentar o Libertá. Na Argentina, com um jogador a menos desde os 20 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras viu o Tucumã abrir o placar com um atacante, San Pedro, 1 a 0. O empate do time paulista veio ainda na etapa inicial com o Keno, aproveitando o toque de cabeça de Thiago Santos. Final Palmeiras 1, Tucumã também 1. O Palmeiras volta a campo semana que vem pela Libertadores para enfrentar o Jorge Wilsterman no Allianz Parque. Já pela Copa do Brasil, o São Paulo fez um bom jogo ontem à noite no Morumbi. Foi mais uma noite, podemos dizer, de gala do menino Luiz Araújo. Revelado nas divisões de base do São Paulo, ele fez dois gols contra o ABC de Natal. Confira. O primeiro gol do São Paulo nasceu desta jogada na grande área entre Cueva e o menino Luiz Araújo, que chutou com o pé direito para marcar. O segundo surgiu do lançamento de João Schmidt para o próprio Luiz Araújo completar 2 a 0. O ABC de Natal ainda diminuiu na sacobrança de escanteio, onde Márcio Passos subiu entre Cícero e Breno e cabeceou sem chance para o goleiro Denis. O terceiro do time do Morumbi veio da cabeçada do argentino Lucas Prato, num belo movimento dentro da área. Final São Paulo 3, ABC de Natal 1. Celso, e o Corinthians também joga hoje? Sim, sim, o Corinthians joga hoje contra o Luverdense, estreando nessa fase, a terceira fase. O jogo é em Cuiabá, o primeiro jogo, é o jogo de ida. Neste momento estão jogando Criciúma e Fluminense, empate em 1 a 1. O São Paulo ontem venceu e venceu bem. Muito bom. Temos que ser sinceros. É o time que está jogando o mais bonito no futebol brasileiro, o São Paulo. Está muito bem. Apesar da minha opinião não valer muito, você que é o especialista. Claro, não vale mais. Muito obrigada, Celso. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje você pode ver no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite para você. Até lá. A cantora Vanderleia relembra seus sucessos no palco do Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho